Olá, a Receita Federal fez algumas mudanças na declaração do Imposto de Renda deste ano. Quem vai declarar investimentos, casa, carro, por exemplo, vai usar novos códigos. Eles estão na ficha Bens e Direitos. Antes, esta ficha trazia uma lista com dezenas de itens. Fácil de confundir. Agora, o contribuinte escolhe um grupo, ou seja, o tipo do bem, e depois o código específico. Como esta mudança foi divulgada só depois do prazo que as empresas têm para fazer o informe de rendimentos, pode ser que algum número não bata. Mas não é complicado. A gente preparou um texto com todas as mudanças para te ajudar. Clique no link que está aqui na descrição, que lá tem todos os detalhes. Até a próxima!